Música Pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no meu canal Alisson Spritzner E hoje eu vou falar pra vocês algumas curiosidades que eu achei importante vocês saberem E que eu gostei também bastante de saber essas curiosidades E hoje eu vou falar umas curiosidades, 10 curiosidades pra vocês E essa vai ser a curiosidade parte 1 Que vai ter a parte 2 também de algumas curiosidades Que eu vou trazer pra vocês aqui no meu canal Só que antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal Ative o sininho, comenta e deixa o seu like, aquela mesma coisa de sempre E me siga no Instagram também que é arroba Alisson Spritzner E agora eu estou com uma página no Facebook que é canal Alisson Spritzner Lá no meu Facebook também eu vou estar postando algumas fotos, alguns vídeos Ou alguns conteúdos que eu vou trazer pra vocês aqui no meu canal Não se esqueça por favor Então vamos lá, vamos falar pra vocês algumas curiosidades que eu achei super curiosidade Que eu achei importante é saber sobre a Lua A Lua está 18 vezes mais distante do planeta Terra desde a primeira vez da sua formação Sem a Lua na posição atual no dia de hoje O planeta Terra não poderia suportar a vida que vivemos no dia de hoje Porque a Lua, ela influencia diretamente nas marés Na duração dos dias, no clima terrestre e até no eixo gravitacional Mas para que haja um desequilíbrio catastrófico Pode ser que aconteça de 1,5 a 4,5 bilhões de anos Então provavelmente até lá ninguém está vivo, vamos supor assim E também outra coisa importante que eu achei curiosidade, que eu achei legal de saber Que desde a primeira vez que surgiu o primeiro ser humano no planeta Terra Até hoje passou 106 bilhões de pessoas no planeta Terra Mas o que estão vivos no dia de hoje são aproximadamente 7 bilhões de pessoas Estima-se que até 2050 pode ser que tenha mais ou menos 10 bilhões de pessoas Terceira curiosidade que eu achei legal E saber o que uma pessoa sente antes de morrer Foi estudado a mais ou menos 150 pessoas Que passaram por alguns sintomas que são mais comuns antes de morrer Que são as alucinações, o relaxamento, a restropectiva O arrependimento, a perda de temperatura corporal e a perda do apetite Você sabia que 50% do DNA do ser humano é igual a de uma banana? Isso é uma coisa que eu achei meio bizarra Mas é importante saber porque é uma coisa diferente É uma curiosidade que eu não sabia sobre isso Que 50% do nosso DNA é o mesmo de uma banana Outra curiosidade é assim Você sabia que no mundo Com 7 bilhões de pessoas Pode ter um sósia teu, um sósia meu também Calcula que pelos algoritmos matemáticos e pelos dados da BBC Para cada pessoa tem 74 mil pessoas que podem ser parecidas com você Mais somente uma pessoa tem as mesmas características Semelhantes que as tuas nesse planeta Terra Mais a chance de se encontrar não é nem de 1% Eu acho legal de saber Você sabe quando você vê uma estátua de um cavalo E uma pessoa em cima daquele cavalo? Se aquele cavalo estiver com as duas patas erguidas Aquela pessoa morreu durante o combate Se a pessoa estiver em cima do cavalo E o cavalo estiver com as duas patas frontais erguidas ao ar Aquela pessoa morreu de ferimentos recebidos no combate Se o cavalo estiver com as quatro patas no solo A pessoa morreu de caos na terra A sétima coisa que eu achei legal de saber E também um pouco engraçado Você sabe qual é o músculo mais forte do corpo do ser humano? É a língua Então a língua além de ser o músculo mais forte do corpo do ser humano Para mim também é a mais venenosa A oitava curiosidade que eu achei muito legal de saber também Você sabe também porque quase todos os elevadores têm espelho Para que as pessoas possam ficar se olhando naqueles espelhos Se distraindo Dando a impressão que o elevador não está demorando a chegar ao seu destino E para as pessoas que sofrem de claustrofobia Achar que aquele cubículo lá pequeno É maior do que a pessoa pensa que é Então essas têm as duas importâncias do espelho dentro de um elevador É para as pessoas ficarem se distraindo Para achar que o elevador não está demorando a chegar ao seu destino E para que as pessoas que sofrem de claustrofobia Achar que aquele cubículo é maior do que ela imaginar A penúltima curiosidade que eu achei legal de saber É essa Você... Você... É tipo assim... Você... Você acha que um cego sonha A pessoa que nasce enxergando e fica cego com o tempo A pessoa sonha ainda porque ela tem imagens projetadas em sua mente Mas a pessoa que nasceu cega Ela sonha de ir produzindo outros efeitos Tipo de audição, de tato, de olfato E de suas curiosidades que eu achei... Tipo... Uma coisa em que eu não sabia que não dá tanta importância Você sabia que em média 100 pessoas morrem por ano Engasgada com tampas e canetas Então essa foi algumas das minhas curiosidades aqui do meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no meu canal Porque outra semana eu vou trazer um vídeo de receita para vocês Uma receita diferente Que não é brasileira Espero que vocês gostem E por favor Me sigam no Instagram também Que lá eu estou pedindo para vocês me seguirem Porque lá eu vou postar algumas coisas também com o tempo E curta minha página no Facebook E todas as descrições das minhas redes sociais Vão estar aqui embaixo do meu vídeo Espero que vocês tenham gostado E deixe seu like aqui no meu vídeo também E comentem Se vocês querem que eu traga algum tema aqui no meu canal Eu vou estar disposto a estar lendo aqui E na medida do possível estar trazendo para vocês Beleza? E até a próxima